Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, estamos começando mais um programa, Pergunte e Responderemos, uma alegria poder chegar até você, vocês que estão aqui, bem-vindos, participando aqui ao vivo do nosso programa. Eu quero convidar vocês para a gente rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão, para que a gente faça um programa de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês que estão aqui presentes, temos aqui amigos de Ipatinga, Minas Gerais, sempre tem mineiro aqui, nunca falta. Monte Oreb, na Paraíba, bendito. Januária, Minas Gerais, São Francisco, Minas Gerais, Serrana, São Paulo. E quero mandar um abraço aqui, não é? Para a Maria Anitta. Maria Anitta. De 75 anos, lá de Cajazeiras, no Pará, que assiste sempre nossos paraíba. Está aí. Muito bem. Hoje é o último dia para você adquirir este retiro popular da quaresma, que começa hoje, ao preço bem barato, R$ 7,90. Então adquira, e é um manual para você viver a quaresma o tempo todo, e depois você também fazer retiro fora da quaresma, nada impede que você use esse retiro, porque as coisas de Deus nunca ficam velhas, não é? Nunca envelhece. Então, olha, por esse preço aqui, é realmente, vale a pena você ter esse manual de espiritualidade, não é? Com você. Muito bem, vamos aqui às perguntas que já chegaram aqui, não é? Primeiro, as perguntas que chegaram pelo Facebook, você pode mandar suas perguntas, olha, pelo facebook.com, barra pergunte e responderemos, CN no final. facebook.com, barra pergunte e responderemos, CN, ou então você pode mandar pelo telefone, que agora também é o WhatsApp, o 12-31-86-2600, ou pelo e-mail do programa, que é pergunte e responderemos, arroba canção nova.com. Muito bem. No segundo bloco, nós apresentaremos as perguntas que chegam por e-mail, ok? Muito bem. Se a sua pergunta não for respondida hoje, não fique impaciente, ela vai chegar uma hora aqui para eu responder, pode ter certeza. Muito bem. Então vamos lá, a primeira pergunta é do Tiago Campos, pergunta o seguinte, qual é a origem da celebração da quaresma? Os cristãos primitivos já celebravam esse tempo, inclusive, com a abstenção de carne, sim, é muito antiga a quaresma, a gente não sabe dizer, eu já pesquisei, é difícil dizer quando começou exatamente, é difícil. As coisas na igreja, elas vão surgindo assim, inspiradas pelo Espírito Santo e vão acontecendo. Ninguém sabe, por exemplo, quando começou a rezar o terço, não é? Sabemos que lá, é muito antigo. A quaresma também. Como Jesus fez 40 dias de penitência, e esse 40, vocês entendem que o 40 na Bíblia não é simplesmente 40 matematicamente, o 40 na Bíblia é um grande tempo de expectativa, de penitência. Então, o dilúvio de 40 dias de chuva, 40 noites de chuva, Moisés que ficou lá no Monte Tabor, 40 dias, Jesus 40 dias de penitência no deserto, e tem tantas coisas, Elias 40 dias caminhando até lá na Palestina. O 40 significa assim, um tempo de expectativa, de penitência, de um trabalho importante que está sendo realizado. Então, a igreja logo começou, refletindo na paixão de Cristo, na vida de Cristo, logo começou. A carne, a abstinência de carne, que a igreja mantém até hoje, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, que são os dois dias obrigatórios de abstinência de carne, que você pode estender, se você quiser, pela quaresma inteira. Por exemplo, toda sexta-feira não comer carne, você pode também fazer isso se você quiser. tem o seguinte sentido, a carne sempre foi um alimento que o povo gosta. Então, tirar a carne significa o quê? Um gesto de penitência. É como o gesto da cinza que a gente recebe hoje. É um sinal. Não quer dizer que você vai fazer uma grande penitência por você ficar sem comer carne. É até bom ficar sem comer carne de vez em quando. Comer um ovo, comer um peixe, às vezes é até mais saudável. Então, não é só o aspecto de fazer um sofrimento de penitência. É um aspecto de você lembrar. Estamos na quaresma. É um tempo de penitência. A carne é um símbolo de alimentação. Todo mundo gosta de um churrasco. Então, tira. É um sinal que você... É como as cinzas. Converteiros. Sinal de conversão, de mudança de vida. É isso aí. Lucas Souza. O Lucas pergunta o seguinte. Sei de um caso, um que foi realizado, uma cerimônia de batismo, em uma comunidade eclesial de base, sendo presidida por uma mulher leiga. Esse batismo foi válido? Foi válido. Veja. São duas coisas importantes. O que é válido e o que é lícito. Para ser lícito, um leigo batizar alguém, tem que ter autorização do pároco, num caso excepcional. Porque, normalmente, quem batiza é o padre, o sacerdote ou o diálogo. Se um leigo batizar, vale? Vale. Agora, é lícito se ele tiver autorização. Entendeu? Porque, a gente sabe que a igreja autoriza o batismo, qualquer pessoa pode batizar, no caso, por exemplo, de uma iminência de morte. Uma criança está correndo risco de morte, não dá para chamar o padre, pode morrer, batize. Enfermeira católica, por exemplo, nasceu uma criança, às vezes a criança nasce poucas horas e morre. Batize a criança. É só pegar um pouquinho d'água, não precisa ser nem, pode até molhar no algodãozinho, num copinho, pinga na cabeça da criança, três vezes, eu te batismo, pai, filho, espírito. Por quê? Porque o batismo, aplica a nós, a morte e a ressurreição de Cristo. O Catecismo tem três passagens, que diz o seguinte, pelo batismo, nós passamos a ser filhos de Deus, pela graça, não só pela natureza, pela natureza, até os animais são filhos de Deus, mas pela graça, santificante, para se tornar membro do corpo de Cristo, membro da igreja, templo do Espírito Santo, herdeiro do céu, é pelo batismo. Então a igreja não quer que ninguém morra sem batismo. Ok? Então por isso que qualquer pessoa pode batizar. está aqui no Código de Direito Canônico da igreja, está no Catecismo da igreja, e deve batizar, se você, uma pessoa, está na iminência de morrer, pode ser criança, pode ser adulto, e é tão sério que o, o Código de Direito Canônico, diz que você não precisa nem ter autorização dos pais da criança. Se a criança está na iminência da morte, batize. Mesmo que o pai e a mãe não queiram. Está escrito aqui, Código de Direito Canônico. veja a importância do batismo. É muito sério essa questão. Vale a pena a gente aprofundar, o que é o batismo, o que são os sacramentos. Eu escrevi um livro, eu gosto sempre de mostrar um livro nesse programa, às vezes não dá tempo de eu explicar tudo, para entender e celebrar os sacramentos. Dá um close aqui nessa capa, faz favor. Vocês estão vendo um cordeiro aqui, vocês da idilônica, vocês estão entendendo. Do cordeiro desce sete fios de sangue. Do cordeiro. Quem é esse cordeiro imolado? É Cristo. Os sete sacramentos descem da... Vocês estão vendo? Sete cruzinhas vermelhas. Os sete sacramentos vêm da morte de Cristo na cruz. Que é a nossa libertação. O primeiro é o batismo. Entenderam? Então a importância do sacramentos. São os canais que Jesus Cristo deixou para a nossa salvação. É muito importante isso. Muito bem. Elaine Souza. A Elaine pergunta o seguinte. Como ter certeza que Jesus era filho único, e que Maria permaneceu virgem? Bom Elaine, a primeira certeza que nós temos, é que a igreja nos dá essa certeza. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Nunca duvide da igreja. Se você é católico, e a igreja disse, Jesus não teve outro irmão dos filhos de Maria. A Virgem Maria foi sempre virgem. Acredite. Por quê? Porque a igreja estudou. E a igreja recebeu a inspiração do Espírito Santo. Então é muito triste um católico, que põe em dúvida aquilo que a igreja ensina. Então primeiro você pergunta assim, como ter certeza que Jesus era filho único, e que Maria era permanecer o vírus? A certeza é que a igreja nos dá essa certeza. Agora, você pode ver quais são os motivos. Então, você não vai encontrar nos quatro evangelhos, nenhum, uma vez, que parece, Maria, mãe de fulano, que não seja Jesus. Várias vezes aparece na Bíblia, Maria, mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus. Você nunca vai encontrar, Maria, mãe de fulano, mãe de seu tanto, é Maria, mãe de Jesus. Segundo, não aparece em lugar nenhum, a saga da família, além de Jesus, Maria e José. Quando Nossa Senhora vai com São José, o menino de Jesus ao templo, só fala de Jesus, não tem mais ninguém. aos pés da cruz, Jesus entrega Nossa Senhora para São João, evangelista, por quê? Porque não tinha mais irmãos. Jamais um judeu entregaria, a sua mãe, para alguém que não fosse da família. Para João, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. A igreja não tem dúvida nenhuma. Ah, mas aparece lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, os irmãos de Jesus, Tiago, Simão, Judas, José, quem são esses quatro? Parece no Evangelho de São Mateus, Tiago menor, Simão menor, Judas está Deus, e um quarto José, que não era evangelista, aparece aqui. Quem eram esses quatro? Um historiador judeu, do século II, chamado Egesipo, século II, ano 100 e pouco, ele disse, escreveu, na sua obra, que esses quatro, eram filhos de Cleofas, quem era Cleofas? Era aquele discípulo de Emmaus, que Jesus caminhou com ele, lembra? Até, desaparecer da frente deles, lá na fração do pão, e segundo o exegipo, Cleofas, era irmão de São José, como esses quatro, eram filhos de Cleofas, e Cleofas, irmão de São José, eram os primos de Jesus, como o hebraico, não tinha a palavra, primo, ele chamava de irmãos, todos os parentes, eram chamados de irmãos, por isso que aparece, irmão de Jesus, mas, Santo Agostinho, já no século IV, ano 300 e pouco, explica isso, Santo Agostinho, nem pensar em irmãos de Jesus, eram primos de Jesus, Santo Agostinho, já no século IV, explicava isso, agora, meus irmãos, eu repito mais uma vez, se você quer ser bom católico, católico 100%, não duvide daquilo que a igreja ensina, é dogma de fé, que Nossa Senhora é sempre virgem, não é? Os padres da igreja, chamavam ela de, aipartenos, partenos em grego, quer dizer virgem, tem lá a virgem do partenon, lá na Grécia, a Atenéia, a eipartenos, quer dizer, a sempre virgem, Santo Agostinho fala, virgem antes do parto, virgem durante o parto, e virgem depois do parto, ela não perdeu a virgindade, nem durante o parto, você pergunta, mas como? Milagre, o Papa João Paulo II disse, ninguém tem que entender, é milagre, milagre é milagre, assim como foi um milagre, ela conceber, por obra do Espírito Santo, sem a participação de um homem, é milagre, ela ter gerado o Filho de Deus, encarnado, feito homem, é milagre o parto dela, tudo na Virgem Maria, foi milagre, uma virgem conceberá, da Larusa, um filho, que se chamará Emmanuel, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, já tinha anunciado, milagre é aquilo, que não tem explicação, pela ciência, não é? João Paulo diz, não tentem entender, pela botânica, pela biologia, pela biologia, pela medicina, não tem explicação, Deus quis mantê-la virgem, não é? E é bonito, o Catecismo fala, não é? O parto de Maria, não só não violou, a sua virgindade, como aumentou, a sua integridade, é um sinal de Deus, apenas um sinal, não quer dizer, que a mulher que dá a luz, normalmente, não é virgem, seja menos importante, não, nada disso, Deus quis dar um sinal, sabe porquê gente? Porque tudo que acontece com Jesus, é extraordinário, Santo Agostinho disse, para aquele que é excepcional, todas as coisas são extraordinárias, Jesus não é uma pessoa comum, é um homem, mas que é Deus, então, tudo na vida de Jesus, é milagroso, entende? A gente tem que, ter essa visão clara, Havana, agora, se você quiser estudar isso com profundidade, eu escrevi um livro, que eu falei, sobre os dogmas de Nossa Senhora, as devoções, a mulher do Apocalipse, aqui tem um capítulo inteiro, sobre a virgindade de Nossa Senhora, a virgem perpétua, como chama o catecismo da igreja, o catecismo fala, a virgem perpétua, não é? Está aí, Pedro, Havana Pinheiro, existem limites para as penitências autoimpostas? Claro que existe Havana, a gente não deve fazer uma penitência, que vai causar em nós doença, que vai machucar o nosso corpo, não, antigamente, os santos faziam penitências severíssimas, usavam por exemplo o silício, o que é o silício? O silício é uma corrente, com espinhos, em que a pessoa colocava na cintura, o dia inteiro, para se macerar mesmo, chegavam até a sangrar, para fazer penitência, a igreja não recomenda isso não, a penitência que a igreja recomenda, é a penitência material e espiritual, a primeira e melhor penitência, a penitência do pecado, o jejum do pecado, não adianta eu fazer mil jejum, se eu continuo no pecado, porque gente, a penitência, o jejum, a esmola, a oração, que a igreja hoje recomenda, como remédios contra o pecado, não é um fim, é um meio, qual é o fim da penitência? É você deixar o pecado, porquê que eu faço o jejum? Para que o meu espírito domine, as paixões da carne, e eu não peque, não queira roubar, não queira matar, não queira mentir, não queira prostituir, não queira, entendeu? Porquê que eu oro? Para que eu tenha a força da graça de Deus, porquê que eu dou esmola? Porque a esmola também, é um gesto que, São Pedro fala, a caridade encobre, uma multidão de pecados, então, a gente não deve fazer uma penitência, assim, exagerada, não, sabe? O jejum, a igreja não exige um jejum, você ficar 24 horas sem comer, não, qual é o jejum de hoje? Quarta-feira de cinza, e da sexta-feira santa, que é obrigatório, para que tenha menos de 60 anos, é o quê? É você tomar um cafezinho de manhã leve, mais nada até a hora do almoço, um almoço leve, e à noite, uma refeição leve, pronto, não é ficar 24 horas sem comer, ah, mas eu quero mais, pode fazer mais, você quer ficar o dia inteiro sem comer, só com pão e água, pode, desde que você não fique aí, sentindo fraqueza, ficando doente, sem poder trabalhar, não, então, o jejum, engraçado, Santa Catarina de Sena, lá de mil quatrocentos e pouco, já dizia, o jejum é diferente, para cada pessoa, ok? Está aí, Pedro Henrique, Pedro pergunta o seguinte, como seria o mundo, se não tivéssemos cometido, o pecado original? Ô Pedro, eu vou mostrar um livro também, porque é uma das coisas, mais importantes da nossa fé, o pecado original, o que a igreja ensina, não é o que o professor Filipe ensina, é o que a igreja ensina, o pecado original, foi a causa de Jesus Cristo, morrer na cruz, porque o pecado original, abriu as portas para o pecado, e o Cristo veio para tirar o pecado do mundo, o cordeiro de Deus, que tira o pecado, o cordeiro é aquele que é imolado, vocês viram aí, na capa do livro, o cordeiro imolado, que tira o pecado do mundo, a igreja ensina, que, aqui, eu estou mostrando o livro do pecado original, porque, é bastante coisa, aqui eu vou dar uma explicação rápida, a igreja ensina que, se não houvesse o pecado original, nós não morreríamos, haveria a imortalidade, e é fácil de entender, você pega por exemplo, o livro da sabedoria, o livro da sabedoria, capítulo 2, versículo 22, do livro da sabedoria, o livro da sabedoria, diz o seguinte, né, Deus criou o homem para a imortalidade, é por inveja do pecado, do demônio, que a morte entrou no mundo, olha aí, sabedoria, 2, 22, 23, Deus criou o homem para a imortalidade, é por inveja do demônio, ele que já tinha perdido o céu, quis fazer o homem e a mulher, perdeu o céu também, porque Adão e Eva estavam no céu, aquele Éden, é o quê? É uma figura do céu, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o demônio maldoso, que já tinha perdido o céu, foi lá, infernizar Eva, come, da fruta que o Senhor proibiu, né, transformaram essa fruta em uma maçã, não tem maçã nenhuma na Bíblia, não sei onde é que veio essa maçã, a maçã mordida lá da época, não sei onde é que tiraram isso, eu acho que é por causa da influência europeia, a Europa tem muita maçã, eu acho que se fosse aqui no Brasil, seria banana, não seria maçã, mas não tem fruta, não tem o nome da fruta no Gênesis, mas a fruta significa o quê? Não desobedeça a lei de Deus, Adão e Eva desobedeceram, entende? Esse é o pecado original, então o homem não sofreria, não teria doença, não teria morte, não seria ignorante como nós somos, hoje você tem que entrar na escola, aprender o beabá, aprender matemática, física, química, se é o pecado original, nós não seríamos tapados, ignorantes, então, são chamados dons pré-ternaturais, que o homem perdeu, entende? por causa do pecado original, então, por exemplo, a desordem que passou a tomar conta de nós, as perturbações do corpo, da alma, as doenças físicas, as doenças psicológicas, as doenças afetivas, tudo é consequência do pecado original, a natureza humana ficou, enfraquecida, entende? Só Jesus Cristo, com a sua graça, agora nos levanta, entenderam? por isso Cristo veio, então, vale a pena ler esse livro, o pecado original, porque tudo começou aqui, tudo começou aqui, muito bem, não identificado, existe algum período, ou dia, em que a igreja aconselha, a abstinência sexual, entre os casais, não tem nenhum dia, que a igreja diga, esse dia aqui, sei lá, agora, a gente tem que agir com bom senso, por exemplo, um grande santo da igreja, que foi rei da França, São Luís Nome, ele ficava os 40 dias da quaresma, sem vida sexual, com a esposa, a santa aberta, que também foi canonizada com ele, eles não tinham vida, uma penitência, então, se o casal quiser escolher, bom, como penitência, nos dias santos, não sei, nos domingos, para oferecer a Deus, um sacrifício, a gente não vai ter, a nossa intimidade, amém, aleluia, Deus aceita, mas não é obrigatório, Isabela Souza, qual, eu escrevi um livro também, não está aqui, Vida Sexual no Casamento, porquê que eu escrevi esse livro? Depois, se a Renata achar, ela traz aqui para mim, porque eu recebo muitas perguntas, desse tipo, nos meus e-mails, nos meus WhatsApp, professor, o que um casal pode, ou não pode fazer, no ato sexual? professor, então, eu escrevi um livro, e eu levei para o meu bispo, Dom Benedito Beni, que hoje é, é bispo emérito em Lorena, aliás, ele está até agora, como administrador apostólico, Dom Benedito, por favor, leia esse livro, se o senhor autorizar, eu publico, se o senhor der o imprimatur, o imprimatur, de acordo com o código de direito canônico, pode trazer Renata, é uma autorização, para você publicar um livro, então, quem tem dúvidas sobre, o problema de vida sexual no casamento, esse livro explica, e aqui, eu quero mostrar o imprimatur, do Dom Benedito, para mim é muito importante, porque, porque, sabe, tem um brasão do bispo aí, com autorização para publicar, porque isso aqui, é um assunto muito sério, é um assunto de moral conjugal, eu tive que cuidar, de consultar, vários padres, doutores em teologia moral, como por exemplo, padre Wagner, daqui da Canção Nova, padre Wagner, que fez doutorado, em Roma, em moral, no Instituto Alfonsiano, de Santo Afonso de Ligó, lá em Roma, consultei, vários, teólogos, de teologia moral, para que, não ensine coisa errada, para o povo, muito bem, Isabela Souza, qual a probabilidade de Jesus, ter sido um homem negro, o Jesus histórico, foi outro diferente, da imagem que hoje conhecemos, olha, nas catacumbas, século I, onde os cristãos, se escondiam, naqueles formigueiros, embaixo de Roma, um dia, na Escola da Fé, um dia, eu vou fazer um programa, sobre as catacumbas, as catacumbas, tinham quilômetros, de via subterrânea, uma coisa impressionante, os cristãos, se escondiam, da perseguição romana, nas catacumbas, tem uma porção, de desenhos, de Jesus, e todos eles, Jesus com o rosto claro, tem isso, do primeiro século, porque Jesus era judeu, e a gente sabe, que os judeus, são de cor clara, não é? Os judeus, não tem, não tem, uma genética, negra, mas não tem, se Jesus fosse negro, não mudava nada, na nossa história, porque, a gente sabe que, ser branco ou ser negro, não tem diferença genética, os pesquisadores, já, na codificação genética, que hoje é possível, você, você, descobrir, não é? Não tem, raiz genética, ou seja, branco ou negro, mestiço, japonês, essa diferença, vem do quê? Essa diferença, vem de mutações genéticas, devido ao clima, alimentação, entendeu? Por exemplo, quem mora num país, por exemplo, um país nórdico, lá no norte da Europa, Escandinávia, Noruega, Suécia, eles, porquê que eles são clarinhos e branquinhos? Porque a claridade ali do sol, é de um jeito, porquê que aqui no Brasil, na África, já tem muito mais gente de cor, porquê que na África, porque houve muita mutação genética ali, por causa do calor, por causa do sol, a cor negra, ela absorve muito calor, a cor branca absorve pouco calor, então, é um problema genético, que não tem diferença, nenhuma, por isso que a escravidão, foi um absurdo, tremendo, na história da humanidade, não é? Porque não tem diferença, de dignidade, nem científica, não estou falando nem antropológica, nem sociológica, estou falando científica, então, agora Jesus, pelos dados que a gente tem, parece que foi de cor branca, não é? Por ser judeu, Tarcísio Reis, um casal, que vive juntos, há muito tempo, porém sem o matrimônio, fica impedido de receber os sacramentos? Tarcísio, fica, a igreja ensina, está no Catecismo, está no Código de Direito Canônio, que a igreja, só reconhece, a validade, ou seja, a liceidade, de uma vida conjugal, se houver, o sacramento do matrimônio, se não, o casal não está vivendo, de acordo com a lei de Cristo, então, não é coerente, que receba, os sacramentos de Cristo, entende? É o que, a igreja ensina, agora, procure verificar, se não dá para, resolver essa situação, há algum impedimento, para vocês se casarem, um já foi casado, foi divorciado, será que esse primeiro casamento, foi válido? Não vale a pena entrar, em um tribunal da igreja, verificar, se por acaso, entende? Vale a pena, a gente, rizar, ir à missa, tal, mesmo que não possa confessar, comungar, não se afaste da igreja, isso o Papa João Paulo II, já pedia, naquele documento dele, aquela exortação apostólica, sobre a família, não se afaste da igreja, da oração, inclusive, para que Deus propicie, a vocês, regularizarem essa vida, já deu? Intervalo? Ok, vamos fazer o nosso intervalo, e nós voltamos, daqui a três minutos, se Deus quiser, voltando com o nosso programa, Pergunte e Responderemos, quero lembrar você, que você pode assistir, qualquer programa anterior, que já passou pela televisão, se você acessar aí, tv.cancionova.com barra programa, aí você escolhe, qual é o programa, que você perdeu, que você queria assistir, sabe? É uma riqueza, é uma biblioteca virtual, entende? Vou repetir, tv.cancionova.com barra programa, de graça, você vê quanta coisa, a Canção Nova oferece, 24 horas no ar, rádio, tv, internet, as casas de missões, evangelizando no mundo inteiro, em Roma, na Palestina, em países da América Latina, sabe gente, que maravilha, por isso que, você deve ajudar a Canção Nova, entendeu? Você recebe seu boleto bancário, em casa, não é? Se você quiser, você pode pagar pelo, pelo celular, pode pagar pelo cartão de crédito, é um outro meio, que você pode modificar, e até bom para a Canção Nova, isso, sabe? Porque, a Canção Nova, paga para imprimir o boleto, e para receber, do banco, se você paga pelo cartão de crédito, a Canção Nova, não tem despesas, é muito melhor, entendeu? Tudo isso ajuda a Canção Nova, esse mutirão de evangelização, que é a Canção Nova, certo? E, qualquer dúvida, você pode entrar aí no telefone, 12, 31, 86, 2600, alguém vai te explicar, ou se você quiser, entrar no WhatsApp, conversar, pelo WhatsApp, se não quiser fazer a ligação, o telefone hoje é WhatsApp, a pessoa te manda as informações, direitinho, o importante é o seguinte, não deixe de ajudar, quem ajuda a evangelização, tem os mesmos méritos, do evangelizador, dizia o Papa Paulo VI, você que ajuda, esse programa aí no ar, você tem o mesmo mérito, de nós que estamos aqui, fazendo o programa, diante de Deus, sabe quantas pessoas, trabalham, para esse programa, chegar até você? Quantas Renato? 23 pessoas, mais ou menos, não é isso? 23 pessoas, nesse momento, estão trabalhando, aqui vocês estão vendo, só aqui tem, só aqui tem, cinco pessoas, três câmeras, a produtora, e o diretor do programa, pessoal da ilha, de comunicação, pessoal da ilha, externa, pessoal de, não é de corresponder, são 23, todo esse povo, não vive de vento, Tem que comer arroz e feijão, né? E tudo isso custa dinheiro, né? Muito bem, mas a Canção Nova é isso, olha gente, já são 42 anos, dessa comunidade, foi a primeira comunidade, católica que surgiu no Brasil, assim, na linha da renovação, carismática católica, eu conheço o Mons. Jonas, há 50 anos, exato, eu conheci em 1970, está fazendo 50 anos, que eu trabalho com esse homem, e eu, eu sou, sim, testemunha ocular, né? Do que esse homem trabalhou, eu vi esse homem chorar, várias vezes, eu vi esse homem sem dinheiro, eu vi esse homem, mas ele, né? Na fé de Deus, ele trouxe essa Canção Nova até aqui, e está aí, com seus 83 anos, graças a Deus, forte, trabalhando. Muito bem, olha, nós estamos na quaresma, então eu quero mostrar alguns livros aqui, que podem ajudar você, a fazer uma boa quaresma, claro que, nós já mostramos aí, né? O Retiro Popular, que a Canção Nova lança todo ano, de Dom Alberto, mas olha gente, quaresma é tema de lutar contra os pecados, os pecados e as virtudes capitais, quais são os piores pecados, que a gente tem que fazer um combate espiritual, contra a Irina Quaresma, soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça, esses sete, e tem as virtudes, sabe? Isso aqui é uma reflexão, para você fazer, depois você fazer uma boa confissão, ser de santos, porque eu sou santo, está escrito, então, qual é o caminho da santidade? Que a igreja propõe para você, a penitência, a oração, a confissão, a Eucaristia, a Palavra de Deus, o trabalho, o sofrimento, o aceito oferecido a Deus, tudo é caminho de santidade, isso aqui é o manual, para chegar à santidade, na quaresma é muito bom de viver isso, Jesus, sinal de contradição, o que é esse livro aqui? esse livro aqui, é tudo aquilo que o mundo quer, que a igreja engula, mas que a igreja não pode engolir, como Jesus era sinal de contradição, o velho Simeão falou para Maria, uma espada vai transpassar a sua alma, porque esse menino é sinal de contradição, ele vai contra o mundo, por isso vai ser crucificado, e uma espada vai, atravessar a sua alma de dor, então aqui, o que esse mundo quer que a igreja faça, o que a igreja não faz? o mundo quer que a igreja aceita o aborto, a eutanásia, ideologia de gênero, casamento de pessoas do mesmo século, a igreja fala, não, não, porque o meu senhor disse que não, ah, mas então a igreja é uma megera, a igreja é atrasada, a igreja é obscurantista, nós católicos temos que conhecer isso daqui, o Papa Bento XVI dizia, nós não vamos mais sofrer o martírio da cruz, mas vamos sofrer o martírio da ridicularização, vamos ser ridicularizados por ser cristão, Cristo foi ridicularizado, a gente vai ser também, sabe o que é esse símbolo aqui? aproveitar para mostrar, esse peixe, é o símbolo que os cristãos faziam, para se identificar como cristãos, eles não podiam dizer que eram cristãos, eram perseguidos e mortos, então, desenhavam o peixinho, e é fácil desenhar o peixinho, e essa palavra que está aqui dentro, ictis, ictis em grego quer dizer peixe, a palavra ictis em grego é peixe, mas só que as iniciais, de ictis é, Jesus Christos, Teos Ios Soter, em latim, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, então os cristãos pegaram o peixe, e a palavra peixe, significava Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, os inimigos não sabiam, mas os amigos sabiam, por isso que está aqui, esse símbolo do peixe, muito bem, e tem mais coisa, não é, por exemplo, eu tenho uma coleção de livrinhos, não é, e aqui tem quatro livrinhos, dessa coleção que vocês estão vendo aqui, não é, daqui tem quatro, que eu gostaria de recomendar para a quaresma, por exemplo, qual a importância da oração, a igreja pede jejum, esmola e oração, remédios contra o pecado, qual é a importância da oração, depois, como perseverar na vida espiritual, como eu tenho uma vida espiritual, robusta, não é, perseverante, não volto atrás, não é, depois, é, o combate na fé, o que a igreja nos ensina, esse combate contra os pecados, sabe, esses livrinhos que eu escrevo, assim, coisas bem pontuais, mas que ajudam a gente, numa caminhada, você conhece o poder do sangue de Cristo? Nós fazemos a Via Sacra, não é, toda sexta-feira, na quaresma, está aí, o sangue de Cristo, que nos libera, bom, mas vamos para as perguntas aqui, agora as perguntas que chegaram pelo e-mail, Cláudia Ferreira, os judeus não acreditam que Jesus é o Messias? Não acreditam, o judeu tradicional, eles não acreditam, há judeus que se converteram, claro, muitos judeus se converteram, a história é belíssima, do Afonso Ratzisbona, que era um judeu, inimigo da igreja, dizia, a última instituição, que eu quero saber da minha vida, é da igreja, só que um dia, uma senhora apareceu para ele, e o homem se converteu no ato, não é, o grande Ratzisbona, até se tornou padre depois, então, os judeus, de modo geral, não acreditam, eles esperam o Messias ainda chegar, para eles, Jesus não é o Messias, dessa forma, alcançaram a salvação, já que ninguém chega ao pai, senão por Jesus, sim, ninguém chega ao pai, senão por Jesus, eu diria, é, ordinariamente, mas o nosso catecismo, diz aqui, no parágrafo 846, que a pessoa, que sem culpa, não conheceu o Cristo, não conheceu a igreja, não conheceu os evangelhos, pode se salvar? Pode, pode, desde que tenha vivido de acordo, com a sua consciência, que culpa tem uma pessoa, que nasceu lá no islamismo, ou lá no budismo, ou lá no xintoísmo, ou lá na selva, e nunca viu falar de Cristo, de igreja, de evangelho, de sacramento, ele vai ser condenado? Não, Deus não é injusto, Deus vai fazer justiça com ele, ele tem um negócio chamado, consciência, a consciência de todo mundo, seja católico ou não, cristão ou não, a consciência diz assim para você, evite o mal, faça o bem, não é verdade? É verdade, todo mundo sabe, não posso fazer isso, é mal, eu tenho, agora, se a pessoa então, respeitou a sua consciência, ela pode se salvar, é uma salvação, eu diria, extraordinária, mas na misericórdia de Deus, há esses caminhos, é o que falou o catecismo, Eduarda Gabriela, a medicina e a psicologia, demontam que a masturbação, é um ato natural, e que sua regressão, acarreta malefícios, por que então, a igreja vê a masturbação, como um pecado? Olha, se deixar de masturbar, causasse malefício, os santos seriam todos doidos, que os santos todos, viveram a castidade, não tem malefício nenhum, essa história, de que a medicina, a psicologia, diz que faz mal para a saúde, é lorota, é mentira, pega o Mons. Jonas, é 83 anos, com a saúde, perfeita, claro, nos 83 anos, um homem que viveu a castidade, a vida inteira, que baboseira é essa, de que viver a castidade, que você tem que se masturbar, porque é um ato natural, o catecismo fala claro, é uma desordem, por que que é uma desordem? Porque vejam, para que que Deus nos deu a vida sexual? Ensina a igreja, por dois motivos, aspecto unitivo, e procriativo, é a união do casal, faz bem para o casal, casal unido por Deus, a vida sexual, une o casal, no ato sexual, o casal celebra as suas vitórias, e nesse momento, gera um filho, olha que coisa maravilhosa, o sexo, mas a igreja fala, o único lugar do sexo, é no matrimônio, fora do matrimônio, o sexo está fora do plano de Deus, e ele só traz desordem, o ato de masturbação, é um ato totalmente, fora do plano de Deus, primeiro que não tem vida unitiva, não tem dois, e não tem procriação, não gera nada, então, é um ato puramente egoísta, e desde quando o egoísmo faz bem para a gente, faz mal, então, essa história aqui, a igreja não engole de jeito nenhum, pode passar, não identificar, a gente respeita, não fala o nome da pessoa, eu sou católico, e meu esposo é evangélico, temos uma filha com dois anos de idade, e meu esposo não autoriza que eu a batize, até me ameaçou com separação, caso eu o faça, nessa situação, como devo agir? bom, isso é bem, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, quando um católico, se casa com um protestante, com um evangélico, se casou na igreja, se recebeu o sacramento do matrimônio, eles tem que prometer ao bispo, que vão educar os filhos na fé católica, e que a parte evangélica, não vai tentar mudar a fé da parte católica, essa é uma exigência, para que a igreja aceite o casamento misto, se vocês casaram na igreja, vocês fizeram um compromisso, para a igreja, educar os filhos na fé da igreja, então você tem o direito, de cobrar o batismo, da sua filha, agora, não sei se ele quer batizá-la na igreja, protestante, há batismos na igreja protestante, que a igreja considera válido, eu acho que o pior de tudo, é essa criança não ser batizada, eu acabei de falar para vocês, a igreja não quer que ninguém morra sem batismo, o pior de tudo, é essa criança ficar sem o batismo, então o que eu te digo a você, é o seguinte, insista, 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 reze, bote o joelho no chão, tudo é possível, quando você reza, Deus vai dobrar o seu marido, tenha fé, ok? você vai conseguir batizar a tua filha, na fé, não identificar também, na triste situação, em que a mulher e a criança, morrem no parto, no céu, elas se reconhecerão, como mãe e filha, intercederão, pela família, que deixaram na terra, não tenha dúvida, se as duas forem para o céu, a mãe e a criança, não tenha dúvida, que elas se reconhecerão, isso, os santos deixam claro, sabe gente, que no céu, nós vamos nos reconhecer, claro gente, Santo Agostinho dizia, se aqui na terra, nós fazemos comunhão, imagina no céu, muito mais, só que tem uma coisa, que a gente tem que entender, o que é o céu? O céu é Deus, o céu, o santo diz, o céu é, o céu é comunhão com Deus, porquê que no céu, não tem casamento mais? Não nasce criança no céu, quem vai para o céu, nasceu na terra, por isso que é importante, ter filho aqui na terra, porque quem nasce aqui na terra, e quem vai para o céu, não nasce criança, não tem casamento, porquê que não tem casamento? Porque a nossa alma, vai se desposar a Deus, Deus vai ser o esposo, da nossa alma, e nós não vamos querer, outro casamento não, porque não tem esposo, melhor do que Deus, é difícil de explicar isso, vocês entenderam? Por exemplo, o pessoal celibatário, o pessoal aqui na terra, que não casa, de certa forma, já está vivendo a realidade do céu, sabia disso? Porque no céu não tem casamento, então os padres, as religiosas, que não casam aqui, já estão antecipando, a realidade do céu, casam-se com Deus, alguns colocam até uma aliançazinha, algumas irmãs colocam uma aliançazinha, de casamento com Jesus, é isso, Cláudia Freitas, podemos comungar em intenção, a um ente querido, já falecido, o Cláudio, o que você faz, é o seguinte, você rezar, na hora da comunhão, pelo sufragio da alma, dessa pessoa, todo dia, graças a Deus, eu vou a missa, todo dia eu comungo, e na hora da comunhão, eu peço a Jesus, primeiro a salvação, segundo, não é, o sufragio da alma, de todos os meus parentes, eu falo o nome de uns 40 parentes mesmo, falo um por um, meu pai, minha mãe, meus irmãos que já morreram, meus tios que já morreram, meus primos que já morreram, não é, meu sogro, minha sogra, minhas cunhadas que já morreram, eu falo um por um, não é, umas 40 parentes, todo dia, eu ofereço a Eucaristia, pela, pela salvação deles, primeiro lugar, e segundo, pelo sufragio, se estiverem no purgatório, que Deus os leve para o céu, porque a melhor oração, que você pode oferecer pelas almas, é a missa, e de modo especial, a Eucaristia, pode fazer isso sim, não identificado, sou filho de família protestante, tradicional, porém, quero me converter ao catolicismo, isso trará um grande problema, para a minha família, devo continuar firme, em minha decisão, de me converter, sim, fica firme, fica firme, converso com seus parentes, olha, vocês são, evangelhos, protestantes, continuem, agora, respeitem a minha opção, respeito, opa, nós temos direito, absoluto, diante de Deus, de seguir o nosso caminho, entende? Não tenha dúvida, permaneça de acordo, com a tua consciência, está te pedindo, nós teremos julgados, diante de Deus, pela nossa consciência, diz os teólogos, se eu vivo de acordo, com a minha consciência, eu vou estar em paz, comigo e com Deus, Messias, quando nos propomos, a cumprir penitências, no período quaresmal, e por algum motivo, não as cumprimos, qual é a nossa situação, diante de Deus, a situação, é que você falhou, diante de Deus, o catecismo da igreja, quando ele fala de promessa, ele fala, que a gente pode fazer promessa, mas tem que cumprir, e se eu não cumprir? Se eu não cumprir, é pecado, o que eu tenho que fazer então? Vai confessar, vai lá no padre, padre, permitir para Deus, ficar os 40 dias, sem tomar cervejinha, mas não aguentei, dá para trocar, essa penitência por outra, quem sabe, se o padre troca, uma peregrinação, uma caminhada, uma oração, entendeu? Vai ao ministro de Deus, confessa o teu pecado, pede perdão a Deus, e peça ao padre, para trocar a sua penitência, o padre pode trocar sim, você fica em paz, com você, com Deus, não identificar, é correto aceitar, um homem homossexual, casado, civilmente, coordenar trabalhos pastorais, na igreja, como fazer, este apontamento, sem caracterizar, um preconceito sexual, bom, gente, quem tem que cuidar disso, é o pároco, é o pároco, entendeu? Se tem uma pessoa ali, você acha, que não está vivendo, de acordo com a lei de Deus, não é só a questão do homossexual, não, uma pessoa que de repente, não vive bem, uma pessoa que de repente, você sabe que ela, vive uma vida aí, meio devassa, ou rouba, ou explora, seguinte, se você não está satisfeito, se retira, vai fazer outra coisa, vai para outra pastoral, vai para outra atividade, e tal, deixa isso, por conta do pároco, porque se você se meter nisso, vai ser a maior confusão, com você, com a pessoa, não é? Então, o que a igreja ensina sobre, homossexualidade? A homossexualidade, a pessoa, não tem pecado, por ela ter a tendência homossexual, ela tem pecado, se ela viver a prática homossexual, homem com homem, mulher com mulher, aí, o Catecismo, parágrafo 2357, fala que aí, é pecado grave, evidentemente, uma pessoa, se vive a prática homossexual, ela não deve ter uma atividade, na igreja, não sei se é esse o caso, entendeu? Mas, eu penso o seguinte, quem tem que, checar essas coisas, é o pároco, a igreja tem, bispo, pároco, exatamente, para cuidar dessas coisas, nós leigos, não devemos, não é? A gente pode até, não é? Conversar com a pessoa, tal, delicadamente, tal, mas deixar que a decisão, não venha do pároco. Analise, moro na zona rural, e não consigo frequentar a missa, todos os domingos, temos uma capela na comunidade, onde a celebração da palavra, é feita semanalmente, essa celebração, substitui a missa, ela não substitui a missa, porque missa é missa, missa é o sacrifício do Cristo, no Calvário, que se torna presente, na consagração, a celebração da palavra, não é missa, então não substitui a missa, mas, cumpre o preceito dominical, o que é o preceito dominical? O Catecismo fala aqui, nós somos obrigados, a participar da missa no domingo, ou no sábado, à tarde, à noite, quem perde a missa por preguiça, o Catecismo diz, é pecado grave, tem que se confessar, para comungar de novo, agora, se você não pode, na missa do domingo, tem essa dificuldade rural, você vai, a celebração da palavra, suprir o preceito dominical, não substitui a missa, a missa é insubstituível, mas cumpre o preceito, diante de Deus, você está ok, entendeu? Gisele Sacomã, qual a melhor forma, para explicar, para as crianças, sobre as criações de Deus? Olha, eu costumo dizer, para a criança o seguinte, será que algum homem, consegue fazer uma flor? será que algum homem, consegue fazer, um ovo, virar um pintinho, de barra da galinha? Então, quem que faz isso? Papai do céu, como é que ele faz? Não sei, só ele que sabe, você põe uma sementinha na terra, porquê que essa sementinha, abre, está ali, sai uma plantinha, algum homem consegue fazer isso? Não, a gente fica só olhando, entende? Então, eu acho que a natureza, é um caminho, extraordinário, para você ensinar, para as crianças, a criação de Deus, entendeu? A criação, faz a criança olhar, um peixe maravilhoso, num aquário, colorido, quem que fez isso? Foi um homem? Foi algum cientista? Foi alguma fábrica, que fez esse peixinho aqui? Não, o que é? Papai do céu, entendeu? Um passarinho, que canta, quem que fez esse passarinho cantar? Entenderam? Tudo, quem que deu gosto, a esta maçã, que você gosta de comer? Quem que embrulhou a banana, nessa casca, que você tira com a mão? Já vem prontinho, para você só, a criança vai entendendo, que tem um poder superior, ela não vai entender, o que é o pai, o filho, o Espírito Santo, mas ela vai entender, que tem alguém, sobrenatural, sobre humano, que criou todas as coisas, quem que fez o sol? Quem que faz a chuva? Quem que faz o vento? Quem que fez o mar? Santo Agostinho dizia, na catequese dele, interroga o mar, interroga as estrelas, interroga o oceano, pergunta quem o criou, e eles vão dizer, foi o criador, Santo Agostinho, já falava isso, gente boa, chegamos ao final do programa, que pena, ainda tem mais perguntas, para responder aqui, não deu tempo, mas fica para o próximo programa, para a tafeira que vem, ok? Obrigado a vocês que vieram aqui, e vocês de casa, que me acompanharam, tenham, uma quaresma, abençoada por Deus, certo? Aproveite, olha, quero só lembrar assim, gente, esses tempos, são tempos, de graças, sabe? Eu não sei se você, você já entendeu isso, a graça de Deus, está mais disponível, aquilo que você não conseguia, antes da quaresma, para vencer o pecado, agora você vai conseguir, porquê? Porque a graça de Deus, baixou mais, é tempo, São Paulo fala, na primeira leitura, da missa de hoje, da quaresma, São Paulo fala, eis o dia, da salvação, não deixa passar a graça de Deus, em vão, então Deus te dá, 40 dias, de graça, graça quer dizer, não cobra nada, é de graça, vou te dar de graça, é graça, para que você, vença, os pecados, que você não conseguiu vencer, até agora, entende? Por isso, o exame de consciência, é muito importante, e você entregar isso, na mão de Deus, fazer uma boa confissão, amém? Aleluia, até o próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play.